Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson galera, começando mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo pra gente analisar o novo trailer do PUBG New State que foi lançado Não é bem um novo trailer, porém, um vídeo explicando algumas funções bem interessantes referente ao jogo Eu tô assistindo juntamente com vocês, então eu vou fazer silêncio, bora assistir e a gente vai analisando aos poucos tudo que vai sendo mostrado, tá? Então bora lá, ó, você precisa fugir rápido, ó, isso aqui vai ser bem interessante o que eu vou falar agora, ó tá galera, se liga O nome desse carro é De Volta, é um carro elétrico como a gente já sabe, porém, ele tem alguns benefícios e malefícios Por exemplo, ele é silencioso, por ser um carro elétrico, mas tem aquela coisa, né, ó, se liga o som Não sei se deu pra vocês ouvirem, mas é um carro muito silencioso Porém, como ele é um carro elétrico, algumas coisas suga mais bateria ou mais combustível, né, elétrico do que em outros veículos Por exemplo, essa zona eletromagnética, que pais, men, tá? Aqui não é um gás, é uma zona eletromagnética Do contrário que muitas pessoas pensam, né, se eu não me engano o gás em si é no H1Z1 No PUBG é uma zona eletromagnética, só que a gente se acostumou a falar fugir do gás ou ir pra fora do gás, algo do tipo Só que é zona eletromagnética E como é eletromagnética e o veículo usa bateria elétrica Então, ficar fora da zona safe, ou seja, ficar no gás ou na zona eletromagnética Suga mais a bateria do carro, cara Isso é bem interessante, inclusive, tá? Pra vocês ficarem atentos Até usar o boost, digamos assim, né, como se fosse um nitro Também gasta mais combustível, né, mais eletricidade, digamos assim, mais bateria Então, bora lá Então, essa é a melhor opção? Isso depende da sua situação The Vulture, nova motinha Ela acelera, né, devagarzinho, só que a bicha é rápida, cara, depois que pega a velocidade, tá ligado? E uma coisa que eu não falei sobre o veículo lá, que usa... Que usa bateria Tipo, ele tem o benefício de ser silencioso e tudo mais Só que ele é mais lento, tá? Já que ele usa bateria, não, usa gasolina, por exemplo Esses trens, digamos assim, né, esses bondinhos são muito bons, porque eles são indestrutíveis E é isso que ele tá falando aqui, né? Ó, os dronezinhos A loja Mano, essa loja é muito da hora, cara, porque a gente imaginou que a loja vai ser em um lugar específico Ou algo do tipo, só que não, cara, é melhor, né? Já que a gente não vai precisar ir até o lugar É a loja que vem até a gente É como se a gente estivesse comprando pela internet, tá ligado? Aí só vem o Correios trazer Mas beleza, né? Ó, uma parada que ele falou que é bem interessante também Sabe quando a gente vê um drop caindo, que a gente vai atrás do drop? E pode ser que lá já tem um squad pegando o drop? Ou indo pro drop, assim como a gente? Pois então, é a mesma coisa do Flare Gun, cara A partir do momento que você chamou o drone A partir do momento que você comprou Justamente por ele ter essa fumaça azul Isso aqui chama muito a atenção Porque não é só um quadrado voando, tá ligado? Não é só um drone voando com um quadrado Trazendo item pra você Tem essa fumaça azul que chama a atenção, querendo ou não Da mesma forma que quando alguém usa o Flare, por exemplo A gente vê de longa distância E quando a gente vê que o Flare já caiu Tem aquela fumaça amarela, né? Do drop de Flare Aqui vai ter a fumaça azul Indicando que tem algum drone Indo levar algum item pra alguém, especificamente Então a galera pode seguir Essa fumaça azul Esse rastro de drone Justamente pra poder arrumar uma treta Ou roubar algum item Então é bom, pelo lado de que Os itens que você comprou Vai até você Porém, talvez seja ruim Pelo fato de que você Pode ser exportado Digamos assim Já que é um item Que chama a atenção E tá indo Até a quem foi comprado Ou quem usou, né? A função de compra dentro do jogo Ó, isso aqui é bem interessante, ó galera Dá pra vocês verem aqui, ó Esse colete aqui É o colete normal Level 3 Que a gente já tá acostumado no PUBG Mobile E ele é um colete normal, né? Level 3 Não tem nenhum benefício específico Pra um tipo de munição Porém, esse colete aqui, ó Vocês vão ver, ó Que ele é o level 3, tá? Só que tem aqui o mais Ou seja, ele é mais benéfico Pra munição de 5.56 9mm e .45 Ou seja, se você tiver com esse colete E você levar tiro de uma Scarelli Ou M4 Ou, sei lá De uma Uzi Eu acho que Uzi ainda tá usando 9mm Eu não lembro exatamente Ou de uma .45, né? Sei lá A UIN A UIN tem nesse jogo? Não lembro Mas, enfim Se você tiver, né? Levando tiro de algumas dessas armas Basicamente você terá proteção a mais Digamos assim Já que esse colete É específico pra tancar mais Tiros dessas munições 5.56 9mm e .45 Mas é aquela coisa, né? Ele vai falar daqui a pouco O ponto negativo Se liga Ele tem proteção 5.56 9mm e .45, ó Graças a sua composição De polietileno de peso molecular Ultra alta Bora lá Ó, há equilíbrio Se liga Ele é mais vulnerável A .762 Magnum E calibre 12 Ou seja Se você tiver com esse colete Você vai ter proteção contra M4 Por exemplo Uma proteção melhor Né? Não quer dizer que você vai ficar indestrutível não, tá? Não significa que você vai levar tiro com M4 E não vai te dar dano nenhum Vai dar menos dano do que os demais coletes Porém Aqui você toma mais dano Caso estejam atirando em você Com 7.62 Magno .300 E calibre 12 Tá ligado? Então Ela é benéfica por um lado E tem o malefício dela por outro Tá ligado? Você fica mais protegido de M4 Porém não fica tão protegido assim Contra uma K Tá ligado? Você fica protegido Contra uma K98 Talvez Não, K98 que, rapaz? Contra Sei lá Uma Mini 14 Que usa 5.56 Porém não tão protegido assim Contra uma SKS Já que tem 7.62 Então basicamente é um colete Que tem seus malefícios Assim como os outros coletes também Tem outras diversidades de coletes E isso aqui eu acho mais diferenciado Nesse jogo Eu não lembro de outro Battle Royale Que tinha uma diversidade absurda de coletes Que sejam bons ou ruins Para cada tipo de munição Na qual você está sendo alvo Digamos assim Isso é muito bom, cara Movimenta muito O lado competitivo do jogo Mas bora continuar aqui Ó, se seus oponentes Tiver de fuzil de assalto De alto calibre Ou de precisão É melhor usar A armadura convencional Aí vai ficar A seu dispor, né? O que que é melhor? Sei lá Eu tô jogando E eu sei que tem uma squad ali Ou sei lá Eu sei que a galera Usa mais uma M4 Atualmente no PUBG A arma que a galera mais usa Pelo menos, né? Uma das armas que a galera mais usa Ali em relação a AR É M4 ou Scarelli e AK, né? Raramente são outras armas Então, sei lá Olha a arma que tá sendo meta Ou então você ouviu o barulho De um tiroteio Sei lá O barulho foi de arma 5-5-6 Então talvez Um colete desse Seja bom, né? De usar contra o inimigo Que tá com arma de 5-5-6 Já que ele protege Contra essa munição Mas bora lá Ó, esse aqui tá bem da hora, cara Sistema de customização de armas Ó, isso aqui a gente já tinha falado Já tinha comentado aqui no canal Cara, ó Primeira coisa Coisa que não tem no PUBG Mobile, né? Você já viu no PUBG Mobile Um AK-47 Ter punho? Não tinha Só que aqui no PUBG Vai ter Então, a AK pode muito bem Se tornar Arma boa pra caramba, cara Tipo, a galera usa muito M4 Porque dá pra dar aquele sprayzão de longe Tá ligado? Algumas pessoas não conseguem segurar muito O spray da AK Só que agora com o punho já facilita essa questão Tá ligado? Então, armas que anteriormente não eram bem usadas dentro do PUBG Mobile Aqui pode mudar completamente de figura A AK, por exemplo Pode ficar com recoil reduzido justamente por conta do punho A Vector que vai ser usada agora, ó Esse cano longo vai aumentar, se eu não me engano O alcance da arma Então, são coisas que trazem funções melhores Pra armas que a gente nem sequer imaginou usar Pra aquilo Pra aquela situação Sei lá, você já imaginou usar a Vector pra longe? Não Só que agora talvez você possa Nem que seja pra média distância Não exatamente pra longe Como é um AR, né? Mas bora lá Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente na Escareli aqui Cadê? Pô, não parece ser nada diferente não Ou tem, eu não tô observando, né? Na verdade, esse cano aqui é um cano diferenciado Talvez melhore em algum aspecto, né? Ah não Aqui é a munição de tambor É porque, ó Agora dá pra ver, né? No caso é o... O pente de tambor, né? Vai dar mais munição É porque não dá pra ver, cara Acho que tem 35 munições aqui Mas talvez não esteja 100% carregada, né? Mas bora lá Um kit de customização Diminuir ou aumentar as coisas das armas Cadê? A customização da VSS, ó Usando isso aqui Deixa a mira disponível Você vai poder usar, sei lá, uma 8X se você quiser Uma Red Dot na VSS O que pode deixar a VSS roubada, cara Já que ela não espota som, tá ligado? Você toma tiro que você nem sabe de onde veio Então tem essa questão também, tá ligado? Armas que nem eram metas Podem se tornar metas Aí, ó Talvez sua arma preferida Precise mais alcance, tá ligado? Troque o cano pra poder fazer isso Tente não personalizar demais É aquela coisa, né? Personalizar demais Pode trazer benefícios e malefícios também Você pode deixar armas que são semiautomáticas Automáticas, por exemplo, tá ligado? Então é um benefício muito bom Mas é isso A partir daqui, né? Ele já finaliza o vídeo, né? De explicação Acho que não tem mais o que explicar Depois disso E galera É o que eu comentei lá no Twitter, cara Eles estão lançando muitos vídeos atualmente Tá ligado? Estão lançando muito conteúdo referente ao jogo Lançaram o teaser Com o título Trailer de lançamento Foi teaser de lançamento Então o jogo tá muito próximo de ser lançado, cara Eu não acredito que ele vai demorar muito Pra ser lançado não, tá? Eu acredito que estourando aí em novembro Ele deve pintar aí pra gente conferir E ver como é que tá acontecendo Como é que tá rolando, né? Principalmente se for pra testar, cara Junto, né? Com o servidor que presta O servidor SA A gente jogou no servidor NA Imagina a gente jogar No servidor na América do Sul Bonitão, sem lag Nada do tipo Vai ser uma maravilha Mas é isso, cara Considerações finais O jogo é muito promissor Pra mim é o melhor jogo do ano, cara Nem lançou Eu já considero o melhor jogo do ano Até porque o ano também não tá muito forte Em relação a lançamentos, não Porém, é isso Deixem suas opiniões aqui nos comentários O que você acha, né? Ele vai bombar Ou vocês acham que é mais do mesmo Mesmo depois de já ter visto Todas essas novas funções, né? Que vai ser incluída dentro do jogo Mas é isso Deixa o like no vídeo se você gostou Se inscreve no canal Caso eu não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu